E agora uma novidade, principalmente se você gosta de saborear uma bola finida. O restaurante Sabor do Canto da Ilha de Vitória se especializou em risotos e ofereceu uma noite mais que especial a amigos e convidados para provar os novos pratos da casa. E o Sabor do Canto hoje está em festa, oferecendo uma noite maravilhosa a convidados, uma degustação de risotos e nós vamos conversar com a chefe da casa e também é uma das proprietárias, a Mara Fernandes, que vai explicar como surgiu a ideia de fazer uma noite tão especial para os clientes. Tudo bem? Essa ideia surgiu a partir do ponto de nós abrirmos o restaurante com um cardápio contemporâneo e com o decorrer do tempo o risoto foi o prato que mais se destacou dentro dos que nós temos em números no cardápio. Aí nós temos uma culinária que agradou muito o público, então veio a ideia de virarmos uma risoteria, que eu acho que em Vitória, eu acho que nós capixabas merecemos isso. Estava faltando. Estava faltando no mercado. A gente estava vendo o cardápio, Mara, como vocês se especializaram em risoto, virou uma risoteria, vocês têm risotos exóticos, por exemplo, salmão com morango, risoto de moela. Fala um pouquinho desse cardápio variado para a gente. Eu quis colocar pratos diferentes, combinações também diferentes, mas nós temos trabalhado e estudado muito também, pesquisado também muito e estamos nos especializando mesmo, fortemente, porque é um prato que realmente, Vitória, está faltando uma risoteria. Eu espero atender a vocês, a você, né, Ana, a todo o público e espero agradar. É, eu deixo o convite a todos, a minha casa é uma casa bem situada, nós temos um atendimento diferenciado, o cliente também é meu sócio, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, cheguem aqui, podem fazer sugestões, eu estou à disposição para modificar qualquer prato meu, eu tenho muita humildade em fazer isso também, sem problema nenhum, e eu conto com a presença de vocês para conhecer, conhecer é o primeiro passo, gostar é o segundo e permanecer, espero que permaneçam. E você aí de casa já conheceu um pouco do restaurante Sabor do Canto, uma casa belíssima que está fazendo história aos capixabas aqui na Praia do Canto e está maior sucesso. A gente vai falar agora com o Rafael, que é um dos proprietários, e vai falar para a gente qual que é o conceito da casa. Pois é, o Sabor do Canto agora vem com um conceito novo, abrimos o cardápio com risotos, tem 11 tipos de risotos diferentes no nosso cardápio, à noite como no dia, no dia ainda temos a opção de self-service e almoço executivo, com grelhados, saladas, massas e muito mais, vocês têm que vir conferir. E uma das ferramentas que vocês utilizam para divulgar, são muito interessantes, são as redes sociais, sempre na hora do almoço, se você adicionar o Sabor do Canto, vai conferir as maiores delícias que eles oferecem aqui, né? Correto, agora também a gente está com o Foursquare, a gente abriu o Specials, conhecidos como Specials, que você fazendo check-in na casa com mais três pessoas, três amigos, você ganha um shopping, você vindo três dias seguidos, você ganha 10% de desconto na conta, tem algumas promoções ainda para se lançar. E quem conseguir ganhar a prefeitura daqui, vai ganhar um jantar especial. Então é isso aí, vocês têm que vir, têm que conferir o Sabor do Canto, que é realmente maravilhoso, não só é meu amigo Rafa que está falando, mas eu também, vocês vão se deliciar e se encantar com o atendimento daqui, não é verdade? Você já provou, né? Já provei, já adorei e já sou cliente. Então tá bom. Gente, eu vou ter que confessar para vocês, a gente provou sete pratos, sete tipos diferentes de risoto, e o que eu mais gostei foi o de limão siciliano com camarão. Então se você gosta de risoto e quer provar uma comida diferente, vai até o Sabor do Canto, que eu tenho certeza que você vai amar.